Eu já tentei de tudo pra tirar, você de vez na minha vida vai saudar E toda vez que eu lembro de você, do outro gole a bebida sem notar Diz aí, embriagado, desiludido, pulso no calor, ouvindo trances Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, tô em cana na minha ruela Vontade de lutar, mas sobrou lutar de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, tô em cana na minha ruela Eu já tentei de tudo pra tirar, você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você, do outro gole a bebida, você nota Embriagado, desiludido, pulso no calor, ouvindo trances Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, tô em cana na minha ruela Vontade de lutar, mas sobrou lutar de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, tô em cana na ruela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, tô em cana na minha ruela Vontade de lutar, mas sobrou lutar de tudo na vida dela Você tá igual o meu O meu também tem não E tome cana na minha ruela Eu apaguei, já por isso mesmo Mas não dá melhor depois Chama papai Uou, uou, uou Uou, uou Iê, eê, eê Wou Uou Aí agora tem É você e ela É?